Olha isso! Vocês tão vendo que é real um escorpião? Fala meus surpreens, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, seguinte, vocês não tem nossa merda que eu vou fazer hoje Caso eu morra, saiba que eu amo muito vocês, tá gente? Como assim, filho, caso tu morra? Mano, eu vou experimentar uma bebida feita de larva e escorpião Tipo, gente, eu não sei o que é aquela larva ali Eu vou mostrar pra vocês depois Mas, gente, seguinte, fica até o final do vídeo pra ver o que aconteceu, tá? Fica até o final do vídeo, talvez aconteça alguma coisa Não sei, gente, então aqui já tô me despedindo de vocês Amo muito vocês Gente, enfim, bora pro vídeo Pra quem não sabe, meu pai foi pra Cancun, no México E ele trouxe algumas lembrancinhas, gente Inclusive, uma das lembrancinhas, que foi, no caso, pra ele mesmo, gente E nunca, né? Ele comprou uma cachaça Não sei se é cachaça, se é tequila, aquele negócio Não sei, gente, eu sei que ele comprou E aí ele foi experimentar hoje, tá? Ele foi experimentar hoje o negócio Depois de quase um mês ter voltado de Cancun Ele experimentou, tomou, ele disse que gostou e tal Mas, gente, aí ele foi ver Tipo assim, ele botou assim na luz pra ver a cor que tava meio estranha, né? Tinha umas coisas, umas sujeiras Quando ele foi ver, gente Quando ele foi ver o que que tinha dentro Vocês não tão ligado Ele quase vomitou tudo pra fora Eu vou mostrar pra vocês Gente, isso aqui foi o que ele trouxe, ó Eu não sei o que que é isso aqui Tá escrito Los Dourados de Vila Água azul tequilana Eu acho que isso aqui é tequila, gente Tequilana deve ser tequila Enfim, tá, tipo Até aqui tudo bem, tá? Cor de tequila Aí tu vai virar Olha só o que que tem aqui dentro, gente Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês certinho Na luz aqui, ó Vocês conseguem ver? Mano, olha o que tem aqui dentro Se liga Olha isso, gente Tem um escorpião E simplesmente tem uma larva Olha só, aqui embaixo a gente vê melhor, ó Tem um escorpião e tem uma larva A gente não sabe que larva que é essa Se é larva de escorpião Ou se é alguma outra larva Nem sei, gente Enfim, eu sei que ele bebeu isso daqui E como eu sou meio doida a cabeça, gente Eu vou provar também, tá? Eu vou provar Ele tomou só um pouquinho Ele disse que ele gostou Só que, tipo, tinha um gosto estranho Então, tipo, esse gosto estranho Eu acho que deve ser o gosto de Escorpião enlatado Gente, sério Quem que bota escorpião dentro dessas coisas, mano? Eu nem sei se isso aqui realmente foi colocado Porque ele falou que a guia turística lá onde ele comprou isso aqui Não falou nada que tinha dentro Ele simplesmente comprou Beleza, ninguém falou nada pra ele E ele também não viu que tinha isso aqui dentro Então, tipo, a gente não sabe se entrou aqui dentro Se já tava aqui dentro Na produção entrou Ou se é feito assim mesmo, gente Na embalagem não diz nada Não diz nada que é feito com escorpião Que sei lá o quê Simplesmente tem um escorpião aqui dentro Só isso, basicamente E, pelo que parece Parece aquele escorpião super venenoso Tá? Eu vou até pesquisar no Google Pra mostrar pra vocês Olha isso, é o mesmo escorpião, gente Ele é pequenininho, ó Ele não tem nem 7 centímetros Ele tem 6 centímetros e pouco E olha só, gente É igualzinho O escorpião amarelo Vou mostrar pra vocês, ó Vai dizer que não é o mesmo, gente É o mesmo escorpião Ele é bem pequenininho, gente Bem pequenininho Então, tipo, é feito com escorpião venenoso Cês tão entendendo? Olha isso Que bicho feio, cara Assim, gente Eu vou ser sincero com vocês Eu tô criando coragem Pra tentar experimentar esse negócio aqui Que eu não tenho coragem, mano Que nojo, que nojo E pode ser perigoso também, né? Não sabemos Se bem que meu pai Tá de boa até agora Ele experimentou Então, tipo, tá de boa Mano Ai, cara Ai, cara Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, mano Vamos lá, então A gente toca a bebida aqui Gente Olha isso Velho, que nojo Se vocês conseguirem ver o que tem aqui Gente Tipo Tem umas coisinhas Assim, se mexendo, sabe? Uma sujeirinha Não sei se a câmera vai conseguir focar Pera aí Ó Cês tão vendo que tem uma sujeirinha ali dentro? Será que é pedaço do escorpião? Será que é pedaço da larva? Essa é sujeira? Ai, cara Eu não acredito que eu vou fazer isso Ai, gente Pera Antes de beber Eu decidi que eu vou tirar Mano O escorpião que tá aqui dentro Cês tão entendendo? Vou tentar tirar Pra mostrar pra vocês Tipo, melhor Que realmente é um escorpião, cara Ai, que bagulho estranho Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Pera aí Gente, que difícil De tirar essa coisa daqui Consegui Gente, cês tão vendo Olha isso Mano Gente Olha isso aqui Olha isso Gente, cês tão vendo Que é real Um escorpião Mano Que gosto Será que tem? Gente Será que eu faço isso? Não, gente Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Eu vou só beber o negócio Mas o escorpião Tá aqui, ó Eu deixei ele aqui no prato A gente vai deixar ele aqui de lado Eu acho que eu vou botar ele Dentro da garrafa de novo, gente Pera aí Tá, vamos lá Chegou a hora de provar Essa delícia aqui Vamos ver se é bom Ai, mano Tá cheio de coisinha dentro Eu acho que tem uma patinha dele ali, mano Gente Não dá Muito forte Muito Tem um gosto estranho sim De bicho, cara Sei lá Não sei explicar Só quem vai beber isso aqui Vai saber do que eu tô falando Mas muito estranho o gosto Meu Deus Mano Que coisa horrível é essa aqui Juro Se arrependimento matasse, gente Quer dizer Se o arrependimento não me matasse Talvez isso aqui Me mate Né Não sei Gente, ó Eu até tirei o escorpião Do patinho de novo Só pra mostrar pra vocês Como que ele é, ó Se liga Ele é o escorpião amarelo, gente Ele é aquele venenoso Olha só Mano Que coisa mais bizarra Gente, pelo que eu tô vendo Eles não tiraram A garrinha dele Olha só Tá com a garrinha dele ainda Cês tão vendo Olha só A garrinha dele é aqui, ó Isso aqui é onde tem o veneno E não foi tirado, gente Ai, cara Que nojo Eu não acredito que eu experimentei Isso aqui Tá? Não acredito Gente, se vocês quiserem Que eu experimente o escorpião Eu coma o escorpião Mano Mano Eu quero que vocês deixem muito like Nesse vídeo Comenta bastante aqui Que eu faço um vídeo Experimentando o escorpião Tá? Sim, gente Eu vou fazer um vídeo Comendo o escorpião E a larva também Se vocês quiserem, gente Porque eu acho que a larva É o menos pior, cara Ai, velho Que nojo, mano Isso aqui deve ter uma textura de barata Sério Aquela cru... Gente, pelo amor de Deus Sobrou ainda Mais um pouquinho Mas eu não vou beber, não Vou jogar fora, cara Vou jogar fora Porque eu não mereço beber isso aqui Não gostei Mas esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like aí Se vocês querem Essa parte 2 É o comendo o escorpião E é isso Amanhã tem vídeo de É nóis